Bom dia pessoal, bom dia queridos seguidores da página TV Diário de São Bento do UNA Isangela Espíndola trazendo imagens para vocês ao vivo, viu? Ao vivo mesmo aqui do centro de São Bento do UNA Muita gente perguntando como é que está a movimentação hoje nos bancos da cidade, nas casas lotéricas, no comércio Então a gente veio fazer imagens ao vivo para você que está aí de quarentena, está aí em casa, respeitando o isolamento social Para você também que foi trabalhar, precisou sair para trabalhar, mas está acompanhando a gente pelas redes sociais Aqui no Banco do Brasil, como vocês estão vendo imagens, o movimento está tranquilo, pouca gente O pessoal está ali organizando, todos usando máscara A gente vai fazer um vídeo rápido também, porque daqui a pouquinho temos o programa São Bento FM Notícias Lá na rádio, o motinho vai fazer, então convido já vocês para participarem também A gente só veio dar um giro para levar informações para os nossos ouvintes A gente não de ouvir falar, mas também de vir no campo, produzir conteúdo para vocês E aqui gente, no Bradesco, a gente sabe que São Bento do UNA tem duas agências Banco do Brasil e o Bradesco Também está tranquilo, a gente não vê movimentação aqui na frente O pessoal tranquilo ali E é isso, bom dia Rosemary Aqui ó, o pessoal vem, organiza Tudo direitinho pela ordem E assim é que deve ser Mas gente, tem uma organização Afinal de contas, os clientes merecem Pagam, os impostos pagam Para ter conta no banco Então, precisa ter cuidado Então, você viu Banco do Brasil e Bradesco Tudo tranquilo Aqui um equipamento para só lavar as mãos A gente já sabe Lá na... temos duas ruas térricas E eu já dei uma passada Já vi que o pessoal da prefeitura está trabalhando O pessoal da assistência social, defesa civil, romu Estão em campo, viu Para dar uma orientação O pessoal que vem receber o auxílio Não vou lá na outra lotérica Porque está longe Dava para ir Mas daqui, acho que vocês estão vendo Pouquinho movimento Pouquinha gente mesmo Graças a Deus o pessoal E está respeitando o distanciamento Lembrando, vocês que já acompanham a gente Sabe que a gente sempre está trazendo Imagens ao vivo Porque ao vivo não tem o que esconder Até aquela música dizia Quem sabe faz ao vivo E quem não sabe como eu Faz assim mesmo Prefeita Debra Almeida chegando para trabalhar E a gente vindo aqui Mostrar não para não Não Eu não gosto de mostrar muito não As pessoas porque complica né Tem gente que não gosta de aparecer O pessoal chegando na prefeitura para trabalhar Outros saindo Ou seja, os trabalhos não param Mesmo com todos os cuidados É o que eu sempre digo A vida continua Mas tomamos devidos cuidados Aqui Estamos na outra lotérica Aqui é a mais famosa Vamos dizer assim Não sei se existe lotérica famosa Mas a mais popular Todo mundo vem para aqui A maioria dos competências Vem receber, pagar boletos Nessa lotérica aqui Por isso mesmo que a prefeitura Disponibilizou o maior espaço Colocou interdito à rua Como vocês estão vendo E colocou também Nessas tendas Para que as pessoas não fiquem no sol Nem na chuva Muita gente está vindo de madrugada Então foi feito Todo um trabalho Voltado Para o bem estar Das pessoas que vêm receber o auxílio Inclusive pessoal Eu sei que cada um tem sua rede social Respeito demais Cada um Mas tem coisa que a gente precisa comentar Até tem uma postagem que diz assim Leio Mas vejo Não curto Passo direto Mas tem umas que dói no coração E eu queria Dividir essa dor com vocês Mas vi algumas pessoas Criticando Quem vem receber esse dinheiro Dizendo Não vota em Bolsonaro Não vota em Bolsonaro Ou fala mal de Bolsonaro Que é o presidente Mas vem receber os 600 reais Não faça isso não Pelo amor de Deus Só sabe quem precisa Só sabe quem precisa Chegar esse dia E vir receber esse dinheiro Muita gente Muita gente ansiosa Para receber Então não critique não Pelo amor de Deus Coloque no lugar Ao contrário Em vez de criticar Reze Ore Por aquelas pessoas Que tiveram auxílio negado Que fizeram solicitação Mas tiveram auxílio negado Reze Ore por elas Ore por aquelas também Que estão em análise Que não receberam Nem a primeira parcela Por favor Não faça isso não Não zombe não Porque ele só sabe Quem precisa Ao contrário Faça uma sombora Fique com a criança De um vizinho Que tem que vir buscar Se ofereça Para ficar com o vizinho Com a criança De um vizinho De uma vizinha De um familiar Enquanto a mãe Vem buscar esse dinheiro Mas por favor Não faça isso não Eu sei que é a opinião De cada um Eu sei que é o feixe De cada um Mas tem coisa que dói Só vem buscar esse dinheiro Em quem precisa Então não vamos criticar não Vamos ajudar Vamos fazer igual a prefeita Se importou com o povo Colocou aqui as tendas Está o mês todo esperando O povo vir fazer Esse recebimento Receber esse auxílio Que é pouco Mas já é uma ajuda Uma ajuda boa Boa mesmo Para quem precisa Vai fazer a feira Vai pagar uma conta Claro que tem gente Que bebe cachaça Tem gente que fala Compra uma roupa Mas aí é com cada um Cada um é que sabe Cada um por si A gente diz É todos unidos Mas cada um por si Cada um vai responder Diante de Deus Sozinho Não é eu e você Minha mãe Meu pai Seu irmão Seu esposo Seu filho Cada um responde por si Então vamos criticar menos Pessoal vem Vem receber o auxílio emergencial Vem receber o Bolsa Família Porque precisa E eu vou dizer a vocês Tem gente Sinceramente Tem gente que está pedindo a Deus Que esse auxílio Seja estendido Mesmo que passe a pandemia Seja estendido Pelo menos por uns 5, 6 meses Para poder tentar se recuperar Então é só um desabafo meu Não é criticando É pedindo A quem critica Por favor ore No lugar de criticar Faça uma oração Por quem está esperando Receber esse dinheiro Quem está esperando Ser liberado A primeira parcela Que nem foi Não é tanta gente Que a gente conhece Foi negado Está tentando de novo Está em análise É isso aí gente Voltando aqui Desculpa aí pelo desabafo É porque eu precisava dizer isso Que só Só vem para a fila Só se arrisca Quem precisa Tirar esse dinheirinho Está contando as horas Para vir tirar esse dinheiro Para ser liberado E vir tirar Então como vocês estão vendo Não é aqui Estamos passando Embaixo das tendas O movimento está bom Pouquinha gente É Todo jeito Foi marcado aqui no chão Como vocês estão vendo Foi demarcado Que a gente fala Nessas setas Porque é um metro O distanciamento Que é uma orientação Da Organização Mundial de Saúde Ou seja Aqui em São Beto do UNA Está sendo seguido Inclusive Tem a pessoa Com álcool em gel Para passar nas mãos Das pessoas que vêm receber Quando vai saindo Também se quiser Tem o pessoal Aferindo a temperatura Organizando ali Na fila Ou seja Uma equipe toda A disposição De São Bentenses O pessoal Olha ali gente Três pessoas Fazendo a higienização Das mãos Que coisa boa A gente vê o equipamento Mas muitas vezes Não vê as pessoas Utilizando Olha aí Está vendo É o que eu digo Cada ação que você fizer Para combater esse vírus Vale muito Vamos filmar de longe Cada ação que você fizer Vale muito Porque esse vírus Não é brincadeira Então é isso Eu vou terminando aqui Essa filmagem Mostrando aqui As meninas Trabalhando aqui O guarda Mas também As meninas Da prefeitura Devidamente Devidamente Com a equipe de segurança O pessoal aqui Oi Como vocês estão vendo O movimento está pouco Hoje Mas as meninas Estão aqui cuidando A disposição De São Bentenses Aqui Com álcool em gel Precisa Passar por aqui Os potes de álcool em gel Ou seja Tudo para a saúde Orientando aqui Está vendo pessoal Criancinha com a máscara Muito bem A mãe aqui Trazendo a criancinha Com a máscara Que as vezes Não tem com quem deixar Eu entendo As vezes não tem Com quem deixar Então precisa trazer Eu vou sair Para não atrapalhar Bom dia Como é que está O movimento hoje? Está fraquinho ainda Agora está tranquilo Mas pela manhã Foi mais Foi Parabéns pelo trabalho Deus abençoe Aqui a funcionária Colaboradora Orientando aqui Com aquela Termômetro Para aferir a temperatura E é isso gente Ela disse que de manhã Tinha mais gente Mas como está bem organizado No instante paga Tendo dinheiro nos caixas Movimenta mais rápido E eu vou terminando Agradecendo a audiência De todos vocês Os comentários As curtidas Agradeço demais Estão aí O movimento é esse aqui Pouca gente na rua Comércio fechado E o pessoal se cuidando Cada um fazendo sua parte É isso aí gente Qualquer hora a gente volta Com novos flashes Sim, só lembrando Pessoal A gente teve ontem Notícias Mas dois idosos Foram testados Aqui em São Bento do UNA Mas é triste Mas já era esperado Porque se tiveram 11 No primeiro teste 11 deram positivo E os outros Não deram positivo Porém a Secretaria De Saúde Aqui de São Bento do UNA Repetiu Os exames Por conta Pode andar Com alguns dias Pode acusar Ou seja Foi repetido Todos os exames Dos idosos E mais dois Testaram positivo É triste Mas era esperado Agora o que me deixa alegre Posso dizer Com o coração aberto É que Eles estão bem Assim bem Na medida do possível Claro Eles estão se recuperando Bem gente Eles estão evoluindo Como dizem os médicos A evolução está Está sendo excelente Graças a Deus Não precisaram De respirador Não precisaram Ser transferido Estão lá no hospital De campanha Com todos os cuidados Devidos Como a gente sabe O pessoal da equipe Da saúde Cuidando Abraçando Como sempre faz Com todos E é isso Eles estão bem Na medida do possível É claro O doença é séria Eles já são debilitados É sofrimento Mas eles não estão apresentando Quadro grave Da doença A saúde deles Está estável Então eu queria terminar Com essa notícia Desde já Convidando todo mundo Para assistir o programa São Bento FM Notícias de hoje Daqui a pouquinho Viu É isso A imagem do centro E vamos se cuidar Gente Vamos se cuidar Nós vamos vencer Esse terrível vírus É isso aí Tchau pessoal Até a próxima Deus abençoe Valeu Vocês ouviram a imagem Ao vivo Do centro de São Bento Nesta segunda-feira Até a próxima pessoal Valeu Valeu Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos